Oi lindudas e lindudos, tudo bem? Tô de cara lavada, então vocês já sabem que vamos ou maquiar ou testar produto e provavelmente pelo título tu já sabe que a gente vai testar base! Eu sei que vocês amam testes de base e eu confesso que eu também e eu ia me segurar pra fazer sinceridade dessa base mas gente, vocês pediram tanto, mas tanto que eu falei não, não dá pra esperar, tem que fazer de uma vez porque elas tão muito doidas, então eu resolvi fazer tipo um primeiras impressões mas é uma mistura de tudo aí, não vai ser sinceriduda porque é a primeira vez que eu tô usando, né? Se vocês quiserem num futuro, eu posso fazer ou se eu achar que eu mudei de opinião que com o tempo eu percebi coisas que na primeira vez eu não percebi com certeza eu faço mas eu tô falando da base venas, gente sério, desde, sei lá, os meus primeiros vídeos de maquiagem do sacolão ano passado vocês têm me pedido muito pra testar o josh dessa base venas aqui que me custou 10 reais com 20 centavos e aqui diz que é uma base mate, líquida, extremo hidrata, cobertura perfecta não tá em português, acho que seria... seria português de Portugal? I don't know eu peguei duas cores, que foi a cor 1 e a cor 2 ela não promete nada além disso então, não temos lá muito o que esperar bom, vamos começar de uma vez sem muitas delongas eu vou colocar aqui a cor 1 e a cor 2 em mim até pra vocês poderem ter uma ideia, tá? das cores a 1 eu já tô achando super rosa vamos ver se eu tô certa tô achando ela meio rosada, tá? e vamos ver agora 2 a 2 é um pouco mais amarelada mas também é mais escura então tem que ver aqui o que vai ficar mais ok pra mim, ó talvez misturar? não sei vamos esperar secar pra base oxidar e a gente poder ver a cor real gente, a base secou e de cara já temos um pequeno problema a cor 1 não dá pra mim e provavelmente não vai dar pra muita gente porque ela tem um fundo muito rosa eu vou ficar muito pepapilha e a cor 2 ficou bem, bem escura pra mim não sei se vocês estão conseguindo ver eu vou baixar a luz um pouco, ó super escura e essa aqui ficou rosa óbvio que essa tá um pouco mais parecida mas tipo, se eu comparar aqui com o meu braço com a cor do meu corpo o meia não vai dançar se eu misturar as duas eu sinceramente acho que também não vai funcionar então, inicialmente eu vou começar aplicando a cor 1 pra gente testar hoje gente, que base grossa tem uma cobertura roma, né? meu pai, mano vou fazer o seguinte eu vou aplicar uma em cada lado basicamente porque eu quero ver também como é que vai ficar o resultado final das duas olha o camadão que ela faz ela é realmente bem grossa, tá? eu fiquei chocada ela é tão grossinha que eu tenho que realmente fazer uma forcinha pra ela ir não quer dizer que ela seja uma base dura inicialmente eu vou descobrir isso já mas quer dizer que ela é realmente bem densa bem consistente isso é fato, tá? tá aí, ó cobertura realmente boa diria que já nessa primeira camada de média pra alta e enquanto ela vai secando assentando na pele aqui vou fazer o outro lado com a esponjinha como a gente sempre faz porque vocês sabem que são as formas que eu aplico base em mim então por isso que eu sempre gosto de fazer desses dois jeitos pra mostrar pra vocês as duas perspectivas, tá? vou agora ir dando batidinhas aqui por todo o rosto com a esponja tá ativando o nosso Regitmo Rebocobus que vocês sabem que eu não uso esse termo em vão só que na base é realmente do reboco ela me lembra um pouco alguma coisa da Ruby Rose quem sabe a gente faz, né? um vídeo comparando um hashtag qual eu compro o que vocês acham? comenta aí se tu quer hashtag qual eu compro aqui embaixo eu quero muito comentar eu sei o que vocês querem daí logicamente eu venho trazer tô achando esse lado assim extrema mas assim, ó é extremamente molhado ainda de verdade se ele não secou nada tudo bem que ela diz aqui que é extremo hidrata mas existe uma coisa aqui, ó bem grande escrito mate então vamos aguardar, tá? eu vou aguardar uns minutos e eu falo pra vocês mais ou menos quanto tempo eu aguardei pra sair esse aspecto ou se não sair, né? eu volto aqui e te falo também mais ou menos cinco minutos se passaram e eu ainda estou bem grudenta assim eu, Duda sinceramente não gosto desse acabamento de base ah, é uma base luminosa não não é uma base luminosa é uma base que eu tô sentindo minha pele realmente mais grossinha com ela, tá? gente eu tenho que ser totalmente sincera com vocês como sempre aqui não é porque é uma base famosa que todo mundo me pediu pra testar que eu vou ter que rasgar cedo pra ela mas, gente não quando eu gosto, eu gosto quando eu não gosto, eu não gosto até agora a cobertura eu gostei mas esse aspecto de óleo a cobertura eu gostei mas esse aspecto de óleo na minha cara eu não tô gostando, tá? eu não tô gostando, tá? e olha que eu não tenho a pele oleosa eu tenho a pele mista e eu gosto de bases viçosas mas viço é diferente na minha opinião disso aqui porque eu tô sentindo a minha pele com uma textura pesada isso me incomoda tipo, eu ia ter que tacar a lepó aqui em cima que é com certeza que eu vou fazer então vamos ver, né? vamos seguir vamos ver aqui se ela tem capacidade de cobertura primeiro com a cor 2 pouco mais não vou colocar a mesma quantidade porque eu já vi que ela rende muito bem construiu com a esponja quero ver se ela constrói com o pincel que pode mudar, né, gente? são movimentos diferentes que a gente faz mas consegue também então ela é cumulativa tu não vai ter problema com isso embora ela seja uma base bem densa ela não é rígida não é aquela base que tu não consegue movimentar na pele, tá? depois de seco ou às vezes nem depois de seco tem base que mesmo molhada a gente não consegue, né? movimentar o que eu acho é que com duas camadas ela realmente cobre tudo gente, esse lado aqui que foi de pincel que não foi com a esponja que foi bem sentadinho ele tá grosso, sabe? assim e ele tá muito molhado eu queria poder mostrar pra vocês isso no vídeo mas eu acho que tá dando pra ver, né? ele tá muito molhado tá bem espesso e com uma textura realmente muito grudenta que eu me informado muito eu tô até com dó de fazer o teste de transferência porque eu acho que nem precisa eu vou esperar mais um pouco pra secar embora eu ache que ela não seca muito aí a gente volta pra fazer o teste de transferência gente desisto de esperar tá? esperei bastante mas nada mudou muito esse lado aqui que eu apliquei com esponja ele tá um pouco mais ok um pouco menos brilhante mas ainda assim tá bem brilhante e essa base não tem nada de mate pra mim, tá? eu vou fazer o teste de transferência aqui pra vocês verem obviamente que isso ia acontecer e não foi porque eu apliquei duas camadas eu vou até botar uma camada aqui pra vocês verem, tá? ela realmente vai transferir muito esse lado aqui eu tô até com dó de fazer mas tudo bem, né? e... tá? vamos no celular vamos gordurar o celular oi boa noite, tudo bem? gostaria de pedir dois de estudo paga cachorro quente aberto e óbvio 5kg de cacetinho gente coisou muito esse já transfere muito mas esse aqui parece que eu passei base no celular nesse lado aqui ficou meio marcadinho onde pegou o celular então vou dar uma esfumada e vamos fazer o teste da água não é sincero, mas eu preciso testar contigo ela não promete ser a prova d'água ela não promete nada disso então eu não sei se ela vai ser mas vamos descobrir no caso agora começando com uma leve cachoeirada uma leve cachoeirinha aquela cachoeirinha que tipo é só um fiozinho de água uma nascente sabe? uma coisa básica por enquanto nada acontece, tá? ela continua assim bem normal aí a gente tem que testar realmente bem o negócio então vamos testar com a diluviada e o teste tsunami também que a gente quer saber se por ventura ocorrer um outro dilúvio na terra como vai ficar tua base já senti o gosto dela não muito bom se eu senti o gosto me preocupa quer dizer que ela escorreu um pouco então tá? graças a Deus eu já não tô de blusa branca se bem que não sei gente olha as gotas aqui estão me caindo limpas acho que não escorreu tá vendo? vamos né? aquele negócio sem vergonha pouquíssimo no dedo ó bem pouco mesmo quase nada eu diria tá? não sei se é porque é uma base que contém óleo né? que aí não misturou com a água realmente não vai misturar realmente ela não escorreu tá? mas agora ela vai sair uma barbaridade no papel mesmo eu batendo assim porque ela já tava transferindo ó gente tô tão horrível meu Deus mas não é culpa da base né? porque a gente realmente não fica muito bonita nesse estágio da maquiagem eita olha ela realmente transfere muito tá? ela pegou meu papel higiênico todo pra ela no caso eu queria se limpar eu acho né? porque tá meio impometida olha o quanto que ela acumulou aqui na minha olheira tá? ela acumula bem também tendo que secar com batidinhas um pouco mais fortes ela tá pegando meu papel fala mal fala vou falar vai ser mal de suado ela tá pegando um pouco do meu papel higiênico pra ela tá? deixa eu tirar aqui pegou bastante na verdade pronto acho que agora tá ok esse acumulado no olho gente nem leva em conta tá? porque acumulado no olho é super normal só pra algumas pessoas me perguntam às vezes ai tu nem comentou do tanto que ela acumulou na dobrinha do olho mas é normal porque qualquer base acumula aqui independente da textura porque é uma linha que a gente tem ali mesmo então vai acumular tá? eu tinha esquecido de fazer um pequeno teste eu vou testar aqui ela na minha tatuagem só pra vocês terem uma ideia tá? coloquei ali essa quantidade que tu viu vou botar um pouco mais achei um pouco pouco ela cobre quase toda a minha tatuagem ela realmente tem uma cobertura muito boa não cobre tudo mas cobre muito bem acho que se eu esperar secar fizer uma outra camada deve cobrir quase tudo depois da água ela fica assim ó ela não escorre realmente nem um pouquinho tá? eu acredito que seja realmente por causa da base dela e nas regiões em que o papel grudou saiu um pouquinho né? porque eu tive que tirar mas tirando isso não achei que ela saiu tá? não mesmo nem um pouquinho só ficou obviamente com aspecto um pouco mais feinho que é normal né? quando a gente joga essa quantidade de água então o que que eu vou fazer agora? eu vou tirar essa base vou reaplicar ela em todo o meu rosto e eu vou aplicar pó porque eu não tenho condição de ficar com essa base sem pó juro pra vocês eu vou fazer isso e aí depois a gente volta pra finalizar o vídeo e eu te contar como é que foi a durabilidade dela gente reapliquei a base tive que selar tá? não tem como não selar selei com pó solto fininho assim só pra dar uma seladinha eu sinto ela muito desconfortável na minha pele eu nem gosto de base muito mate também vocês sabem eu gosto de base semi mate mas essa gente tipo aqui no nariz ela fica um óleo só sabe? eu tentei eu juro que eu tentei ficar com ela sozinha mas não deu eu tive que vir com a esponjinha resfumar assim umas regiões e sei lá sem contar que ela tá transferindo demais então é uma base que transfere muito na minha opinião não tem como usar sem pó mesmo que tu tenha a pele seca ela realmente dá uma hidratada tá? eu sinto que ela tem uma textura hidratante mesmo pra pele é uma textura diferente assim meio preguentinha mesmo mas ela dá uma viciosidade muito bonita pra pele só que na minha opinião é uma viciosidade bem excessiva eu como maquiadora não usaria nem pele seca ela sem selar sendo bem sincera porque uma coisa ela ser hidratante outra coisa ela ser tão preguenta e transferir em tudo não dá entendeu? então pra mim ela não dispensa o pó em nenhuma ocasião e brilha demais assim não é um brilho só de viçoso e de hidratação pra mim é um brilho um pouco de oleosidade também tá? então eu não gosto muito desse acabamento vamos dizer assim uma coisa que eu percebi depois que eu selei com pó parece que ela marcou muito mais o meu rosto vou mostrar diminuir a luz pra ver se vocês conseguem ver do que eu tô falando tá vendo aqui como meus poros tão marcados eu apliquei uma camada só pode ver que ela fica bem média ela não é ela tem capacidade de ser alta mas com duas camadas tá? com uma só ela fica mais média dá pra ver minhas manchinhas ainda e tal tá? só que eu tô achando que ela tá marcando algumas regiões então é uma base que vai acumular nas linhas vai dar uma ressaltada nas linhas de expressão em marquinhas de poros como essas minhas aqui porque ela é mais grossa então é meio lógico que isso aconteça tá? eu fui ver também quantas cores ela tinha porque já que a 1 e a 2 não funcionaram muito bem pra mim eu tô com a 1 talvez pra ti não dê pra ver que eu tô rosa mas pessoalmente me acho um pouquinho rosa não ficou tão gritante acho até que eu consigo usar iluminando o rosto assim vai dar pra usar tranquilo tá? mas ela não é bem meu subtom até que agora eu tô achando que se adaptou um pouco mais ó mas dá pra ver que tá um pouco diferente do corpo e a 2 realmente não dá me deixou muito alaranjada ela tem só 4 cores o que é aquela história né gente desenvolver cor de base é uma coisa cara então como eu não sei se essa base ela é produzida no Brasil não achei essa informação aqui atrás mas isso é uma coisa normalmente que custa caro então como ela é uma base bem baratinha eu comprei por 10 mas eu já vi gente falando que comprou por menos sabe? então ela tem um custo bem baixo não é justificativa mas vamos entender um pouco mais porque é um posicionamento de marca diferente ela tem menos cores mas esse é um ponto muito negativo porque se tu for mais branquinha que eu não vai dar certo pra ti e tem muitos tons mais branquinhos que eu vocês podem ver eu não sou tão branquela assim meu rosto é mas eu tenho que sempre casar com o corpo né enfim o cheiro dela é bem suave não me incomodou não é um cheiro bom mas não é um cheiro ruim um cheiro neutro vamos dizer assim e é isso gente selada aqui eu tô sentindo ela um pouco mais confortável tirando realmente eu achei que ela marcou muito nos meus poros e algumas texturinhas da minha pele tipo na testa assim tá eu achei minha testa tá tipo muito mais velha do que ela é sabe então eu vou testar por um tempinho vou ver se isso vai amenizando embora seja um vídeo de primeiras impressões daqui a algumas horas eu volto pra mostrar pra vocês como ela se comportou tá gente voltei aqui depois de mais ou menos três horas três ou quatro horinhas que eu tô com a base e assim o que eu posso dizer pra vocês é que gente eu não gostei eu tô um pouco decepcionada gente não posso mentir pra vocês quando eu vi a cobertura eu achei que ela fosse sendo aquelas bem reboco assim bem legal mas como vocês podem ver meu rosto já tá bem oleoso e gente não tá calor agora teve muito calor durante o dia mas agora de noite de madrugada não tá calor deve tá tipo uns vinte e poucos tá agradável sabe eu não suei eu não fiquei no calor acho que aqui nessa luz dá pra ver muito bem ó como ela tá oleosa em mim e como tem partes que ela simplesmente saiu tipo aqui na bochecha na boca aqui no queixo nossa aqui eu tô muito oleosa gente muito e eu selei a pele toda tipo eu não selei só na zona T eu selei toda porque ela transferia muito então eu ia me sentir muito peguenta sabe eu fiquei até com medo de sujar meu sofá tipo eu não fiz nada né baby a gente ficou vendo filme e olha aqui a minha cara não tem base não tô chateada além disso tem partes com base ainda mas o aspecto tipo a minha testa tem base olha o aspecto que tá gente não tá bonito sabe sei lá parece que ela deixou minha pele feia sabe eu não sei explicar tipo na hora que eu aplico eu achei um pouco marcada como eu mostrei pra vocês mas não achei a pele feia mas agora tipo 3, 4 horas depois eu tô achando muito muito feia além do fato de que né eu tô com um monte de espinho como vocês estão vendo e essa base tem parafina líquida tipo o primeiro ingrediente da composição dela que é um componente que é considerado comedogênico tem o levemente comedogênico comedogênico e o altamente comedogênico podem procurar sobre isso na internet se vocês quiserem saber o que que é mas comedogênico basicamente é um componente que ele não deixa a tua pele respirar obstruir poros e com isso pode ocasionar comedões espinhas coisas do tipo então isso não é uma coisa que me faria deixar de usar eu só tô citando pra informar vocês porque a parafina líquida que é o primeiro componente dela é um componente assim bem obstrutor mesmo tanto pro cabelo quanto pra pele enfim eu tô muito chateada gente eu queria muito que essa base fosse boa porque a cobertura dela é muito legal mas na minha pele não rolou eu não gostei tipo eu não gostei da aparência eu não gostei da transferência eu não gostei da durabilidade que na minha pele quase não existiu dessa oleosidade sendo que a minha pele nem é oleosa minha pele fica mais oleosa em dia quente hoje como eu falei eu não passei calor então sabe pra mim ela foi bem oleosa não foi viço foi oleosa mesmo eu não sei talvez se tu tiver a pele muito seca mas muito seca mesmo assim ó talvez ela funcione pra ti eu não posso afirmar porque realmente a minha experiência com ela não foi muito positiva eu provavelmente vou tentar usar ela de novo no inverno pra ver se ela dura mais em mim se com o clima mais frio eu não me sinto tão desconfortável com essa coisa preguentinha dela e provavelmente vou usar pra vídeo por ser uma base baratinha porque o custo dela é bom sabe logo que tu aplica na pele ela fica boa então pra gravar com certeza eu vou usar mas também não sei porque a cor não ficou exatamente a minha cor enfim então são muitos poréns infelizmente por mais que eu quisesse muito aprovar essa base de verdade tava muito ansiosa pra testar pra mim ela não rolou gente lembrando que a minha pele é mista com propensão a seca então eu tenho oleosidade aqui na zona T mas o restante da minha pele é mais seco tá pensem no tipo de pele de vocês no tipo de expectativa que vocês tem com relação a base a minha expectativa não é muito alta eu confesso assim minha expectativa é uma base de cobertura média que seja semi-duo tipo não precisa ser semi-mate mas semi-duo tipo que tem uma luminosidade mas também não seja muito que tem uma seja um pouquinho mate mas também não seja muito pra mim já tá ótimo é isso que eu quero de uma base mas infelizmente com essa isso não aconteceu além de que vale ressaltar que a marca promete que ela seja mate gente mate de vergonha porque não tem mate só que não tem nada tá o que não seria um problema mas se a marca promete eu acho realmente que ela tem que cumprir porque se eu não conheço a base eu tô comprando pelo que tá dizendo no rótulo eu posso me dar mal né porque ela não é mate de fato por hoje é isso então vou tirar isso agora pra mim dormir porque eu fiquei até o último com ela pra ver o que que acontecia eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu te vejo aqui amanhã quando tu ver esse vídeo é amanhã nossa doce do dia estendida em abril que ainda não acabou um beijo do tamanho do Rio Grande até lá tchau tchau tchau